Grande aniversariante Seu Guilherme Fala aniversariante Mais um ano de vida Graças a Deus Bom pra caramba Vocês né E a viagem foi boa Você comemorou tudo Aniversário de casamento Triplo né Mas dobrou triplo Foi joia pra caramba Falou Janinho A companhia, o pessoal todo E o Futebol hoje Como é que foi? Depois de 36 horas Sem dormir É que deu pra jogar um pouquinho Foi bom, foi bom É isso dai Falou Janinho, grande beijo, grande abraço Até mais